As coisas foram crescendo, irmão. Foi do nada. A minha primeira experiência num set de filmagem foi fazer uma novela das nove contracenando com o protagonista. Eu nunca tive experiência. Você é um ator que demora a vida inteira pra ter o bagulho dele. E isso gerou um incômodo dentro da situação. É um jogador estreando na Champions League. Exatamente. Você nunca jogou bola, vai jogar na Champions League amanhã. Irmão, isso me dava um bloqueio interno porque eu via que as coisas estavam crescendo de tal maneira como eu falei, na época não tinha rede social. Era tudo condensado. A televisão e a site de fofoca. Foi crescendo de tal forma. E eu fui ficando tão desesperado porque eu sabia que agora o que eu faço. Quando eu escutava o gravano eu não pensava mais em nada. Eu só pensava e falava assim, eu tenho que falar isso. Quando o Matheus falava A, eu falo B. E era péssimo. Foi pular umas cenas minhas bizarras. Você tava tão nervoso, né? Irmão, bizarro. Eu tenho vergonha de falar disso. Eu vejo essa parada e falo assim, mano do céu. E lógico, isso repercutiu muito negativamente pro meu trabalho. Porque as pessoas não querem saber disso. Não conhecem. Estão conhecendo essa história através desse conteúdo. Depois de 10 anos. Se eu fosse me justificar, ficaria pior. Então eu fiquei quieto, entubei essa daí. Guardei pra mim. E o personagem só crescendo. De uma participação virou um contrato. Virei personagem de elenco. Tinha cenário. Tinha o meu flat. O flat do Anjinha. Coisa toda. Caralho. Proporção. Proporção. E eu passei por maus lençóis dentro do Projac. Caraca, situações assim, irmão, que eu tive que fazer terapia. Os atores antigos falando. Não, irmão. Os atores antigos me abraçaram. Ah, te abraçaram? Coisa de ciúmes de gente mais nova. Mais nova que já tava um certo tempo. Não dá pra falar. Se eu falar, aqui vai dar pra outra. Não dá pra falar. Só um segundo. Pedro, põe o offline aí, galera. Botou? Pode falar. O elenco da Malhação ficou bolado. Não, pô. O elenco da Malhação, antes fosse. O elenco da novela ali, irmão. Eu tinha uma segregação tão bizarra. Deixa eu puxar o elenco aqui. Vamos puxar a capivara do elenco aqui. Não, puxa aí. Que eu ficava sem graça de sentar na sala de maquiagem. Falei, irmão, não vou nem sentar na sala da maquiagem. Vou sem maquiar mesmo. Tá tudo certo. Só vou fazer o meu ali quietinho. Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Eu ficava mal na fita. Agora, isso, pra mim, foi um mega aprendizado, sabe? Porque isso te traz uma bagagem, te traz uma segurança. Não tem jeito. A Globo é um poder de... Ó, Matheus Solano, Paola Oliveira, Malvino Salvador. Não, Caio Carlos. Clara Castanho, Suzana Vieira. Tá, tá, verdade. Ainda foi uma das últimas novelas gigantonas. Vanessa Diácomo. É, que foi o Paru Brasil. É, tá, velho. Matheus querido. Fabiana Carla, nem lembrava. Pô. Essa foi a última fase. Fagundes era o pai do Matheus, pô. Era o pai do Fred. Essa foi a última fase da Globo. Caio Castro. Rainer Kardec. Thiago Fragoso. Deslanchou ali. Pô, só gatão. Essa foi a última fase da Globo. Marina Rouba. A Globo, né, cara? Porra, foi a Globo. Não lembrava, não. É, foi, foi, cara. Felipe Tito, Marcelo Toninho. Aí, depois disso, depois que teve essa parada, que repercutiu muito negativamente pra mim, porque nem nesse momento, as pessoas não querem saber da sua história. Foda-se. Até Márcio Garcia tá lá. Você tá ali na novela das novas, você é ator e ponto final. Então, você é ator, seu trabalho de ator tá um cocô, tá um lixo. Então, você é um péssimo ator. E é isso. Então, você é um péssimo ator. Entendeu? Então, depois disso, o que que eu fiz? Não, essa novela foi top. Reuniu uma galera muito bacana, assim. Eu não lembrava da linha, quando tem muito tempo. Foi muito bom. Essa novela foi... O final dessa novela parou o Brasil, irmão. Porque teve um apelo muito grande. Ali, essa novela ajudou muitas pessoas que não conseguiam dizer pra família que eram homossexuais. Sair, né? Literalmente sair do armário, assumir. E foi um trabalho que teve um peso muito determinante pra sociedade. E isso foi o mais importante de tudo, sabe? Que foi o primeiro beijo gay de uma televisão. Foi entre Matheus Solano e Tiago Fagun. O primeiro? Félix e Carneirinho. Sim, foi o primeiro beijo gay. Então, assim, e isso foi sensacional, cara. Porque isso trouxe pras pessoas que são gays e que ficavam na surdina um empoderamento. Tô vivo, eu tô aqui, eu tô sendo representado. Eu não sou um alienígena. Porque é isso que acontece, irmão. O cara que sofre preconceito, ele se sente um alienígena. Entende? E essa novela incluiu essa galera de tal maneira que eles se sentiram assim. É isso, pô. Eu sou assim. Eu sou normal. Não tem nada de errado comigo. Essa mensagem é a mais impactante. Por isso que no final, na época, a trama... Isso reverberou em cima de você também nas ruas. O pai... Pô, total. Tô até hoje. O pai, que era o ator de Fagundes, na novela inteira não aceitava o filho. E a cena final é ele aceitando o filho. Ele aceita, né? Isso é fantástico, isso é sensacional. Então, depois dessa novela, como teve essa repercussão negativa sobre o meu trabalho de ator, fiquei mal, fiz terapia, não quis justificar nada pra ninguém. Falei, cara, eu vou dar a volta por cima, na minha, quietinho, como sempre, muito discreto. Fui fazer teatro. E ali me descobri, cara. Fiz turnê pelo Brasil afora. Teatro é uma maravilha. Eu acho que, assim, triste é o ator que não tem a experiência do palco ou que ignora o palco, sabe?